Acredito que a gente parte até de uma questão de referências que não estão em livros, né? Que é o contato do trabalho em grupo. Por exemplo, eu tô aqui na mesa com ela, ela tem um tipo de trabalho, eu tenho outro. Mas a gente pode trocar informações e produzir coisas novas e que não estavam dentro do nosso repertório. Para o curso de artes visuais, as aulas práticas são extremamente importantes. Eu diria que elas são a alma do curso, justamente porque a arte se faz através da matéria, da experiência da matéria. Eu acredito que a arte vai muito além da teoria, né? Porque ela trabalha com o sensorial, com a questão dos seus sentimentos e tudo mais. Então não adianta você ficar preso dentro de uma sala de aula só estudando texto, texto, texto. A gente precisa ter essa parte prática, né? De colocar a mão na massa no sentido de aqui eu vou me expressar, entendeu? É aqui que é o lugar que eu vou colocar o que eu realmente acredito. Você projeta alguma coisa e você vai colocar a mão na massa e pode ser que não saia aquilo. Então são infinitas possibilidades que você vai aprender na prática mesmo. Eu acho que trabalha bem o lado sensorial e é algo que a gente precisa ter. A gente não vive isso na escola, no ensino médio e é diferente de uma faculdade. A cerâmica, ela tem um efeito muito interessante, porque no início ela é assustadora, por todo o processo técnico que ela envolve. Mas com o passar das aulas, no início a gente percebe quanto ela enviante. O que é interessante no curso de arte é a possibilidade da interação. Os professores, eles conseguem criar pontes, né? E aí que a gente tem a aprendizagem. Então, pontes que dão significado e é onde a gente pode fazer as trocas. Pessoas em mundos diferentes, com características diferentes, trocando imagem e experiência. E isso é levado diretamente para a prática. Então essas pontes aqui possibilitam a aprendizagem. E isso que eu acho fundamental num curso de arte.